Olá, estamos de volta para a nossa aula de hoje. Espero que estejam todos muito bem de saúde e muito entusiasmado para aprender um pouquinho mais. Hoje é dia 11 de maio, terça-feira e desejo a todos um dia cheio de amor e carinho, principalmente para nossas mães maravilhosas desse grupo lindo e abençoado. E não poderia faltar a nossa homenagem do dia para essas mães tão maravilhosas. Então, vamos assistir o vídeo com muito amor, com muito carinho e dar aquele abraço especial para a mamãe que elas estão merecendo. Nossas atividades vão continuar falando sobre o nosso poema, Se as Coisas Fossem Mães, escrita por Silvia Hortoff. Só que hoje nós vamos focar um pouquinho numa questão diferente. Nós vamos aprender o que são substantivos próprios e o que são substantivos comuns. Substantivo é o nome que a gente dá para as palavras, as coisas, para os objetos, para as pessoas, para os animais, para as cidades. E esses nomes podem ser próprios ou comuns. Como que eu vou saber a diferença, professora? Substantivo próprio é o nome dos seres únicos, como as pessoas, os países, os estados, as cidades. Cada pessoa é única, então ela tem o seu nome. Ivanir, Maria, Tainara, Bianca, Beatriz, Arthur, não é? Todos nós somos pessoas, mas cada um de nós é único. Por isso, nós temos o nosso nome. O nosso nome é um substantivo próprio. Assim como o nome das nossas cidades, não é? Nós temos várias cidades no nosso estado, mas cada cidade recebe o seu nome. Já está aí que é a nossa cidade. Rio Verde, Mineiros, Perolândia, Goiânia, não é? Então, o nome de cada cidade é um substantivo próprio. Assim como o nome do nosso estado, que é Goiás, o nome do nosso país, que é Brasil. Então, tudo que tem o seu nome próprio, único, é substantivo próprio e precisa ser escrito sempre com letra maiúscula. Vocês viram? Por que o nosso nome precisa começar com letra maiúscula? O nome da nossa cidade, o nome da nossa escola, porque ele é um substantivo próprio. Agora, substantivo comum é o nome comum de todas as coisas. Por exemplo, vamos olhar aqui do lado, o que são os substantivos comuns? O carro, computador, torneira, livros, palhaço, sol, baleia. Esses são alguns nomes de substantivos comuns. Tem outros, telefone, régua, caderno, cachorros, gatos, pessoas, cidades, estados, países. São substantivos comuns. Agora, substantivo próprio, aquilo que é só seu. O seu nome. Se eu falar alunos, eu falo de todos os meus alunos. É substantivo próprio. Agora, se eu for falar Arthur, eu vou falar de um aluno específico, do nome dele. Então, ele é um substantivo próprio e precisa estar escrito com a letra maiúscula. Cachorros, cachorros, cachorro, é substantivo comum. Agora, se eu dei um nome ao meu cachorro, o nome dele é um substantivo próprio. Nós temos aqui o Bob. E temos aqui uma cidade específica, Rio de Janeiro, que é escrito com letra maiúscula, assim como o nome da nossa cidade, que é Jatai, não é? Vamos para a nossa atividade para ler e ver se a gente conseguiu entender direitinho? Então, olha só. Nós temos aqui nossa primeira atividade. Nós retiramos o texto, uma estrofe que fala sobre o nome das mães. Cada mãe é diferente, mãe verdadeira ou postiça. Quando eu falo em postiça, são as madraças, as tias, as avós, não é? Mãe, vovó e mãe, titia. Aí vem os nomes, Filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice. Então, Filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice, são substantivo próprio, porque estão falando de uma única mãe. Toda mãe é como eu disse. Então, o que a gente vai fazer? Vai ler novamente essa estrofe do nosso poema e vai responder as questões. Número 2, com a ajuda de um adulto, escreva o que você entendeu sobre mãe verdadeira e mãe postiça. Mãe verdadeira é a nossa mãe que nos deu a luz, que nos carregou na barriga durante 9 meses. E mãe postiça é a mãe do coração, não é? A gente pode ter uma madrasta, a gente pode ser criada pela vovó, pela titia. Então, essas são nossas mães postiças. Número 3. A autora diz que cada mãe é diferente. Você concorda? Por quê? É claro, né? Nossa mãe é única. A gente não consegue comparar ela com as outras mães. Cada mãe é especial. E nós sabemos o porquê. Então, a gente vai escrever aqui. Por que a sua mãe é especial? Quatro. Na sua opinião, o que faz a pessoa se tornar uma boa mãe? Por que a sua mãe é tão maravilhosa? Ela tem alguma qualidade que você... Uma não, várias qualidades que você admira, que você ama. Ela é especial para você. Então, qual é essa característica, essa qualidade da mamãe que a torna tão especial? Retire do trecho do poema os nomes próprios. A professora já explicou que nome próprio é aquele nomezinho da mamãe, que representa uma única pessoa. Então, nós temos aqui a Filó, a Francisca, a Gertrudes, a Malvina, a Alice. São os substantivos próprios, os nomes próprios que tem nessa parte do nosso texto. Na atividade matemática, nós vamos continuar falando sobre as mamães. Você já pensou, se sua mamãe fosse cobrar em dinheiro, em reais, tudo aquilo que ela faz por você? Quanto será que nós devemos para a nossa mãe? Quantos reais? Quantos milhões a gente estaria devendo para a mamãe, não é? Olha só, nós temos aqui os sentimentos e temos o preço. Quanto será que a mamãe deveria cobrar pelo amor que ela nos dedica a vida inteira? Vamos imaginar o valor e colocar aqui. Pelo carinho que ela nos dá diariamente, quanto que você cobraria se você fosse mãe? O cuidado que a mamãe tem por nós e por nos ter dado a vida. Vamos imaginar um preço, se a gente deveria pagar nossa mamãe. Qual seria o valor de cada um desses sentimentos? Vamos colocar aqui desse lado da nossa tabelinha. Na número 2, agora copie os valores que você atribuiu a cada sentimento e escreve esses valores por extenso. Por exemplo, se eu coloquei aqui que o amor que a mamãe me dedica, me dá todos os dias, eu pagaria 500 reais? Então, vou copiar o número 500 no início da linha e depois vou escrever usando letras o nome desse número 500. E a mesma coisa com os valores que você atribuiu aos outros sentimentos, certo? Nossa segunda tarefinha são meios de comunicação. Então, vamos prestar atenção nessa parte da nossa aula. O que são meios de comunicação? Meios de comunicação são instrumentos que nos ajudam a receber ou transmitir informações. Nossas aulas estão sendo todas elas gravadas, enviadas para vocês, vocês fazem as tarefas e mandam para a professora através do meio de comunicação muito importante na nossa vida hoje, que é o celular, não é? Ninguém consegue viver sem o celular. Antigamente, o telefone era usado apenas para falar com as pessoas distantes. Hoje, eles têm uma enorme utilidade na nossa vida, não é? Os meios de comunicação fornecem uma grande quantidade de informações à sociedade, que aproveita isso para se manter informada sobre todos os assuntos atuais. Tudo isso eu consigo fazer através do meu celular, não é? Mas, nós temos outros meios de comunicação também. A televisão, o rádio, os jornais, revistas, cinema, teatro, livros, computador. Todos esses são meios de comunicação. E temos outros mais simples. O bilhete, por exemplo, foi o primeiro meio de comunicação usado. A fala é um meio de comunicação muito importante, certo? Depois disso, nós vamos fazer nossa atividade. Aqui, a gente tem vários meios de comunicação. A carta, a televisão, o rádio, o telefone, o jornal, não é? Outra forma de telefone. Então, nós vamos ver todos eles através da numeração, o jornal, não é? Ou revistas, jornais, revistas. Então, a gente vai ver o número e atribuir o nome aqui do lado. O número 1, por exemplo. Qual o meio de comunicação que o número 1 está representando? É a carta. A gente vai escrever o nomezinho aqui, ó. A carta, número 2, é o quê? O telefone celular, não é? Aí, a gente vai escrever aqui. Celular, né? Assim por diante. Número 3, o computador. Número 4, o fax, né? O telefone que tem fax. E assim por diante. Todos esses. Um bom trabalho pra vocês. E até a nossa aula de amanhã.